Quem achou que está bem? Está bem. Não sei como vai dizer assim, mas o verso é 55. E quando Saul viu Davi alcançar contra o filisteu, ele disse a Abel, capitão do exército, Abel, este jovem é filho de quem? E Abel disse, como vive a tua alma ao rei? Não sei dizer. E o rei disse, investigue quem é o pai desse rapaz. E quando Davi retornava do massacre do filisteu, Abel o tomou e o trouxe diante da mão de Saul com a cabeça do filisteu na sua mão. E Saul lhe disse, de quem tu és filho, jovem homem? E Davi respondeu, sou filho do teu servo de Esé, o Beremita. Vamos continuar lendo no capítulo 18. E sucedeu que, enquanto ele terminou de falar a Saul, a alma de Jônatas foi um inimigo da alma de Davi. E Jônatas o amou com a sua própria alma. E Saul o tomou naquele dia e não mais quis deixá-lo ir para a casa do seu pai. Amém? Feche seus olhos nessa hora. Senhor, meu Deus, adeus, pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, pai, porque nós estamos aqui nessa noite, pai. Se nós estamos aqui, pai, é pela graça do Senhor, pai, por causa do teu poder, pai. É por causa, Senhor, da tua misericórdia, pai. Ouça o que nós te pedimos nessa noite. Fala conosco, fala no nosso coração, pai. Coloca a nossa mente, seu cativati, cativa a tua palavra, pai. Nessa hora nós repreendemos daquilo que não provém do Senhor, ó Pai, todo o Espírito contrário da tua palavra, Senhor. Toda a liberdade, todo o cansaço excessivo, Senhor. Toda a distração, pai. Nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pai. Toda a perturbação, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que nós somos livres, Senhor. Para ouvir e entender e praticar a tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Quanto a sentar no seu lugar, a gente se ouve, a Maria de Deus. Obrigada. Obrigada. Olá, minha cantamada. Uma palavra rápida nessa noite, muito objetiva. Quem estava aqui no culto de oração, vai aparecer e estar ouvindo a mesma palavra, né? Quinta-feira passada, nosso salão sobre Davi. E, né, foi da vontade do Senhor que nessa terça nós continuássemos falando sobre Davi, né? Semana passada, nós falamos, na verdade, sobre Davi e sobre Saúl, né? Comparando a EF dos dois. Mas, nessa noite, nós vamos focar apenas em Davi, né? Nós já estamos no sexto mês do ano. Já estamos na metade. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. E não chorando. Nós já estamos em junho. Então, a linha pra ele não para. Da mesma forma que o tempo, ele não parou pra Davi. E Davi, ele foi um homem que cresceu, na verdade. Ele foi um homem que conquistou. Ele foi um homem que saiu, né? Do meio ali, do anonimato. E esteve ali no lugar de sucesso. O que é sucesso? É alcançar o seu objetivo. Sucesso é diferente de fama. Saúl até teve fama, mas não teve sucesso no seu anonimato. Mas Davi, ele teve sucesso. Consequentemente, o seu nome também passou a ser conhecido. Mas Davi teve sucesso, né? No seu anonimato. E naquilo que Deus levou por ele pra fazer. E vamos falar nesta noite, né? Sobre o crescimento de Davi. E como o crescimento, né? Como os estágios de crescimento na vida de Davi. Pode nos ensinar. Porque todo mundo quer crescer, né gente? Todo mundo aqui quer colher, na verdade. Todo mundo quer colher. Mas como é que eu faço? Como é que eu posso crescer dessa forma? Nós vamos pesquisar. Nós temos que crescer é o quê? Desenvolver progressivamente. Crescer é algo progressivo. Não é algo imediato. A vida não é como o desenho. Não é como aquele desenho. Como é que tinha um ladinho? Ele tem um gênero que ele pede ali. Os desejos. Não é assim. A gente não vive que o mundo dá contra a vida. Nós vivemos no mundo real. O evangelho não te faz viver com a vida fantasiosa. Porque a gente prega o evangelho como se fosse algo não precioso. Não é. A palavra diz que você vai passar para missões. A palavra diz que vai ser muito difícil. Mas a palavra não me diz que você vai crescer. Ou seja, crescer é algo progressivo. É algo que vai acontecer aos poucos. É interessante. Que o dicionário também diz que o crescimento tem etapas próprias. Então, cada coisa, cada ser humano, cada ser vivo, ele tem etapas diferentes. De crescimento é diferente. Uma vaca, quando ela tem ali um bezerinho, o beijo sai praticamente andando. Ele começa a andar por pouco tempo. Mas o homem, o mulher, quando tem bebê, o bebê já passa andando. Por quê? Porque são seres diferentes. São seres vivos, mas são diferentes. O que eu quero que você entenda nessa noite? Que você não é igual ao seu irmão. Você não é do seu irmão. O seu crescimento não vai ser igual ao crescimento do seu irmão. E o crescimento do seu irmão não vai ser igual ao seu. Cada pessoa tem o seu estágio. Cada ministério tem o seu estágio. Então, às vezes nós vamos falar, Ah, isso é igual, mas a igreja de tudo não. Mas a rapidez de tudo não. Não. Cada mundo tem o seu crescimento. Então, respeite o seu tempo. Só que tem gente que parece que não parece, né? A igreja do eterno vai ter pão. Tem gente que chegou na igreja de um jeito, mas 10 anos que chegou e até hoje está a cabeça em cabeça. Pelo amor de Deus, vamos crescer. Tem gente que está precisando tomar o remédio do mestre. O mestre tomou o remédio para crescer. Tem gente que está assim, que está precisando tomar o remédio para crescer. Está precisando aí, ó. De um fogo descrito para, sabe? Amadurecer. Tem gente que não amadurece. Ah, não. Mas desde quando eu me converti, eu sou assim, pois é. Desde quando eu me converti, eu não estou na hora de mudar. Eu não estou na hora de ser diferente. E a gente está pensando, oh, meu Deus, minha vida colher. Minha vida colher o quê? Nem contou. Nem contou. Outros abandonam o colher. Tendo que caminhar e morrer. Então, pode atar. Temos que ir crescer. Mas vamos aqui, né? Vamos ver quais foram as etapas de crescimento. E de dar o que eu posso ensinar. Pensar que você vai se identificar nessa noite com algumas dessas etapas. Primeiro, repete comigo. O campo. O campo. Gente, o campo. O campo, ele é... É próprio. Davi, ele tinha entre 15 e 17 anos. Quando ele foi ungido rei. Ele era um adolescente. Mas antes disso, né? Antes de ele ser ungido, até mesmo quando ele foi ungido, ele era pastor de ovelhas. Ele ficava no lugar escondido. Porque tinha que levar as ovelhas para a pastagem. Tinha que levar as ovelhas de mar. Tinha que levar o ovelha para o outro. E a gente sabe que o ovelha é um bicho besta. Se você não sabe, eu vou te falar. O ovelha é um bicho besta. O ovelha, esse bicho é um bicho até léssico. O ovelha é um bicho besta. 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 E ele era o mais novo. A palavra nos mostra que Davi era o mais novo. Ele era o caçulinha. Ele era o menorzinho. Menor da casa. Ele estava escondido. Mas ele estava trabalhando. Então, quem somos nós quando ninguém nos vê? Quem somos nós quando é colocado na nossa mão algo que não vai nos trazer visibilidade? Como será que nós estamos tratando esse momento do campo? Porque tem gente que não doloriza a parte do campo. Aí já fica igual para a parte do reinado. Mas se Davi não conseguisse tomar conta das ovelhas. Eu não sei quantas ovelhas que ele tinha. Mas vamos exemplificar que ele tinha 100 ovelhas. Se ele não pudesse de 100 ovelhas. Você acha que ele cuidaria de uma nação que ele não ia cuidar? Quem não tem responsabilidade para ser um pastor joelho, não tem responsabilidade para ser um rei. E pede isso para ficar em tudo na sua vida. Às vezes eu trabalho, ai meu Deus. Às vezes meu trabalho é o mais difícil. Aquilo que eu faço aqui nessa empresa é a coisa mais chata. Pois é, mas faça. Faça tudo o que for colocar no seu nome. Porque aí quando chega a etapa de crescimento. A etapa de que realmente Deus vai enviar a oportunidade. Que Deus vai enviar Samuel. Às vezes Samuel é a maior oportunidade na nossa vida. Aí a gente vai estar pronto. Não podemos estar apenas escondidos. Mas temos que estar servindo. Nós temos que se proteger. O problema é que às vezes. Deus permite que a gente passe no campo. E a gente vá ficar deitado lá descansando. Em pastos perdejados. Só um instinto. E a gente vai ficar descansando. Tem gente que não quer trabalhar. Ninguém está rindo. Mas eu estou fazendo. Pode ser que ninguém esteja vindo. Os ex-mócios vão se colar com todas as áreas. Especialmente. Financeiramente. Na sua vida familiar. Pode ser que ninguém está vindo. Mas o Senhor. Ele está vindo. O Senhor. Ele vê o seu trabalho. Ele vê o seu contínuo. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém vê a semente brotando. Porque ela está escondida de baixo da terra. Por fora. Pode estar aparecendo. Não está acontecendo nada. E se for uma semente um. Uma, duas, três. Tudo mais. Para estar rápido. Mas tem outras coisas. Que é mais complicado. Se você quer contar uma estimação. Não está em ser rápido. Não está em ser rápido. Você pode todo dia. Lá. Ficou olhando. É como se tem que sair. Não tem que sair. Pronto. De baixo da terra. Então. Davi. Ele serviu. No campo. Davi. Ele já adorava o Senhor. Ele já era um homem. Segundo o coração de Deus. Quando ninguém estava vindo. Porque quando nós vemos. No capítulo 16. 15 e 16. Quando Samuel está corrigindo. Saúl. Quem do Samuel fala com Saúl. O Senhor já achou outro melhor que você. Saúl. O Senhor já achou alguém com esse coração. Ou seja. Davi do campo. Já tinha o coração. De um rei. Já era conhecendo o coração de Deus. Então. Como é que está o nosso coração? Será que nós estamos. Nos contando. Nos posicionando. Nos posicionando. Com a vida que nós queremos. Eu gosto de ter esse exemplo. Eu já vi a. Uma pregação de um pastor. Que ele fala. Que ele recebeu essa profecia. Quando ele era um menino. Adolescente. Doze anos. Ele foi para a casa. De um parente do interior. E ele recebeu essa profecia. Ele se gastou. E ele conta. Que ele era criança. Ele não tem. Entendeu. Mas não entendeu. Entendeu. Mas não. Às vezes com a cabeça de maduro. Mas. Do coração. Na sinceridade dele. Ele fala. Que quando ele recebeu. A profecia. Ele falou. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Ele tinha onze. Doze anos. E ele conta. Que ele foi lá na casa. Não sei se foi de uma tia. De uma avó. Que ele gastou. Tanto de moeda. E ele foi para ele. Ele foi para a igreja. Com uma mochinha de moeda. Porque ele falou. Que ele queria agradecer a Deus. E ele conta também. Que quando ele voltou para a escola. Ele já queria voltar diferente. Por quê? Porque ele havia recebido. A promessa de que ele se ele passou. Aí ele falou. Obviamente que foi engraçado. A cabeça de uma criança. Mas ele já não queria usar. Uma mochila normal. Ele queria usar. Só aquelas docinhas. De nada. Porque ele achou que era mais velha. Que a gente passou. Ele já voltou. Com o cabelo. Ele me tinha que tratar. Porque ele achou que era assim. O pastor. E ele ia se mudar. Foi engraçado na hora. Mas você vê a sinceridade. Por quê? Quando isso ia acontecer. Fisicamente no coração dele. Algo já estava. Acontecendo. Então antes de algo se mover. O físico. Querido nosso amigo. Se envolvendo espiritual. Será que eu estou comportando? Ou eu sou um grande empresário. Uma grande empresária. Será que eu estou agindo em um tal? Ou será que eu estou com a cabeça de pião? Um pouco de minha mãe. Já tem gente que quer. Mas é que tem a cabeça pequena. Não pode ter a cabeça pequena. Olha Deus. Você prometeu grandes coisas no ministério. Prometeu que eu vou ser um pastor. Um grande ministro que eu vou. Eu já estou me comportando com essa pessoa? Realmente? Então vamos. Com essa agir. E algo que fez total diferença. Na vida de Davi. Foi a unção. Algo muito importante para a vida dele. Foi ele ser ungido. Recebeu o óleo sobre a cabeça dele. E por que? Vamos lá. Primeiro. Deus queria honrar Davi perante a sua família. Quando Samuel. Ele foi para casa ali. De Gessé. Ele começou a oferecer sacrifícios. Ao Senhor. Ele viu todos os filhos. Ofereceu sacrifícios. Ninguém lembrou de uma Davi. Ninguém. Sabe que ninguém tinha uma casa. Lembrar de um filho. O pai e a mãe. Lembrar de um filho. Irmão não lembrar de ele. Davi estava esquecido no campo. Afinal de contas. Ele era só um menino. Então eles. E estavam achando que seria importante. Um menino estaria como um profeta. Estava ali. Mas como Deus. Que no ar. Davi no final. Todos tiveram. Que esperar. Que Davi. Retornasse. Todos. A palavra vai nos mostrar. Que Samuel fala. Nós não vamos comer enquanto Davi não chegar. Né? Se Samuel pergunta para Gessé. E eu não tenho filho. Já sei por favor. Porque Deus. Não está falando não. Para todo mundo. Aí ele disse. Não. Menino. Eu tenho mais louco. Está lá no mundo. Então manda trazer. Querendo. E todo mundo teve que esperar. Só que. Algo interessante. Porque tem gente que gosta. Só de pensar assim. Porque você. Que está assim. Despesado. Você vai ser honrado. Pois é. Mas Davi estava fazendo o que? Estava trabalhando. Então tem gente. Que quer ficar descansando. Que quer ficar parado. Que quer receber um. Ou não vai. E só para o que é dado. Então. Ah. Porque ele tinha um coração humilde. Davi podia muito bem. Ter chegado. Chegando. Não. Também. Vocês se esqueceram. Agora vocês vão ter que me esperar. Davi podia ter ficado jogando na casa da família dele. Os irmãos dele. Ah. Você não me respeitava. Eu não sou rei. Espírito. Espero que eu sou rei. Não. Davi. Ele continuou. Com o coração humilde. Ele continuou trabalhando. Gente. Então. Nunca se sabe. Quando vai ser um momento de ontem. Que ficou. orando. Meu Deus. Espero que minha vitória tenha sabão de mel. Cadê o trabalho? Cadê? Será que nós estamos trabalhando? Será que quando a oportunidade chegar a nós. Deus vai nos encontrar. Trabalhando. Ele vai nos encontrar. A gente distanciar. Pois é. Trabalhando. A gente trabalha. Segundo ponto. A unção de Davi. Serviu também para tratar com Samuel. Porque Samuel. Ele era profeta. Mas ele era perfeito. O profeta. Ele também comete erros. Quando você. Quando nós lemos ali. No capítulo 16. Nós lemos. O Senhor. Chamar a atenção de Samuel. Quando Samuel. Ele olha. O primeiro limônio de Davi. A palavra disso. Ele é um bumbi. Deve ser um homem forte. Deve ser o recantador da Smart Fit. Estava ali. Quando Samuel. Veio Eliab. Pela primeira vez. Ele disse assim. Se tivesse alguém. É esse. O primeiro. O primeiro que ele der de Davi. O mais velho. Comente. E sim. Que eu nem. Mas. Vocês já pararam para pensar. Por que Samuel. Agiu assim. Já achou que o primeiro. Era Eliab. Por que. Primeiro. Eliab. Já era um soldado. Eliab. Já estava ali. Eliab. Já servia no exército. Eliab. Era o primogio. Que pensou. Que isso. Primogio. De ser um exército. Ele era um homem imponente. Em outra palavra. Em outras palavras. Samuel. Achou que ele ia um dia um outro. Saúl. Porque quando nós vemos. Saúl. De muito pessoa pequena. Não. A palavra diz. Que Saúl era maior. Porque todos os homens. Nascendo o outro. Todo mundo ficava machucado. De Saúl. Saúl era alto. Saúl era imponente. Mas o Senhor. Em outras palavras. Estava falando. Para Samuel. Samuel. Não quer um outro. Saúl. Você não está entendendo. Parece que você está desistindo de alguma coisa. E o Senhor. Fala algo. Que todos nós repetimos. Né. O Senhor. Fala como Samuel. Samuel. Você vê. Carnalmente. Você está vendo com seus olhos. Mas eu vejo. O coração. Então. Foi um tratamento. Com o Samuel. Ele ainda estava. Apegado. Em Saúl. E o que é que isso nos ensina? Que ele sempre vai ser da mesma forma. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer a nossa vida do mesmo jeito. Não. Porque na outra mundo. Que é até parecida. Para a sua Deus. Ele falou assim. Quem disse que ele tem que se livrar do mesmo jeito agora? Quem disse que ele tem que te abençoar do mesmo jeito? Quem disse que ele tem que abençoar a sua vida da mesma forma? Que ele abençoou a vida do mesmo jeito. Não. Ele faz a forma que ele quer. Nós temos com o nosso coro. Para armar. Mas o Senhor querido. Ele vê. Amém. Ele vê além do que nós podemos ver. E o de um ponto. Vai para tomar uma arma. Obrigada. A unção ali. De Davi. O Senhor escolheu a Davi. Serviu para tratar com Saúl. É muito difícil você falar de Davi. E não falar de Saúl. Por quê? Deus falou com Saúl. Que ele ia colocar uma pessoa melhor que ele no trono. Isso que Deus falou. Escolheu uma pessoa melhor do que você. Quem sabe Saúl achou que seria um homem mais forte. Que seria um homem maior. Que seria um homem com mais fama. Mas na verdade o Senhor havia escolhido um livro. E como Deus é que bateu de uma forma tão impressionante. Quem ensinou Davi aquilo que ele sabia do próprio Saúl. Saúl estava ensinando o seu próprio substituto. Sem saber. Foi com Saúl que Davi aprendeu o que fazer. E o que não fazer. Então esse foi um outro processo. Na verdade de Davi. Imagina se Davi já agisse lá com orgulho. Eu vou ficar com esse rei. Sendo que Deus foi um único rei. E Davi. Nossa senhora é muito louca gente. Ele foi contido não. Demorou alguns poucos anos. Para que Davi governasse sobre Israel. Primeiro foi o pasto. Depois ele começou a seguir no exército. Depois Davi virou um general. Depois parece que tudo ia dar errado. Davi começou a se tornar foragido. E graças. E depois ele volta para Reinaldo. Ou seja, Davi passou por vários processos. E todos eles serviam. Para que ele crescesse. Mas algo que nós temos que aprender com Davi. É a humildade. Davi tinha humildade para aprender. Ele sabia que Deus havia reinventado o Saúl. Mas ele não comenta. Ele vinha para tomar o lugar de Israel. Por quê? Porque ele sabia que quem tinha escolhido ele. Era Deus. Então o que isso nos ensina. Não tem o que fazer com as suas próprias mãos. Não Deus. Eu vou fazer aqui. Não falo nem de tentar. Apenas passar na frente do outro. Mas tentar agir na mente. Passar na frente. Se Deus não tinha escolhido. Deus. Deus ainda não vai tomar como a dele. Você acha que do seu jeito vai dar certo? Se Deus ainda não abriu a porta. A gente está querendo abrir a porta. Não tem jeito. Então Davi não foi o de doelho. Logo após. Ele matou a Golias. Teve que fazer algumas coisas. Golias foi apenas o ponto de partida. Então isso nos ensina. Quem sabe você mata um Golias. E você vai. Vou ficar tranquilo. Não vai. Então vai iniciar o outro processo. E é interessante que antes disso. Davi havia tocado também para Saúl. Saúl a palavra diz que ele estava perturbado por esse tipo dos marinhos. Porque o Espírito do Senhor já tinha sentido a vida da vida dele. E antes de Davi matar Golias. Ele toca para Saúl. Ou seja. O Senhor estava ensinando Davi a servir. Então quem não serve para servir também não serve para servir. Quem não serve para servir. Aquele que não sinta para ouvir não pode levantar para falar. Então o seu coração desespera. Vamos deslonizar o processo na nossa vida. Quem sabe né. Já chegou e eu pensei. Você está pensando. Meu Deus. Mas eu contei tanto no ano passado. Esse ano estou sendo tão cuidadoso. Tão cuidadoso. Até agora é nada. Calma. Calma. Ainda não acabou. Você está na metade de um processo. Então respeite esse processo na sua vida. E queridos. Se Deus for dentro de você. Ele vai criar o que nós temos que fazer. É abrir o nosso coração. É ser obediente. É ser humilde. Para ouvir. É estar com o nosso coração quebrantado. Para ouvir a voz do Senhor. Amém. Se levanta do seu lugar nessa hora. A palavra ao Senhor. Vou orar aqui assim que é essa palavra. A palavra ao apósito. Se o dono que está orando né. Pedido de oração. Também finalizando o culto. Eu gostaria que você nessa hora fechasse seus olhos. E que você pensasse. Naquilo. Qual que é o seu objetivo. Qual é a área que você deseja. O crescimento. Sabe. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos pedir para o Senhor graça. Senhor nos dá graça. Senhor meu Deus. Eterno Pai. Nós louvamos. Nós nos engracemos. Senhor. Nós ressaltamos o teu nome nessa noite. Ó Pai. Muito obrigada. Vai com o Senhor. Ó Pai. É um Deus presente. Pai. O Senhor é um Deus conosco. Pai. Ó Senhor. Glória para nós aqui nessa noite. Olha para quem manda essa noite. Pai. Quem sabe. Muitos aqui. Pai. Estão como Davi. Pai. Escondidos no campo. Muitos aqui. Só estão trabalhando. 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 Se esforçando. Pai. Parece que o Senhor. É uma oportunidade. Não veio ainda. Mas nessa noite eu te peço. Senhor. Alguém. Para segurar a fé. É no coração de cada um. Pai. Não nos deixe. Senhor. Desistir. Pai. Não nos deixe. Não nos deixe. Não nos deixe. Não nos deixe. Melhor. Fazer maior. Para o Senhor. Pai. Deixa que o homem não seja piedra. Pai. Porque o Senhor. É o Deus que vê. Pai. Todos. Todos ensinam também. Pai. Aprender. Pai. Mas aquilo que não. Às vezes. Achou. O Senhor. Que não tem nada. Pai. Para nos ensinar. Nos ajuda. Senhor. Aprender. Essas situações. Pai. Nos ajuda. Aprender. O Senhor. Aprender. O Senhor. Na nossa vida. Pai. Também nos mostra. A oportunidade. Nos mostra. O Senhor. Quem sabe. O Senhor. Fique colocado. Diante de nós. Pai. Pai. Ele aberta a porta. Aperta o caminho. Diante de nós. E nós não temos conseguido enxergar. Pai. Mostra. Nos mesmo. Senhor. Abre. Os nossos olhos espirituais. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai. Que nós possamos crescer em Ti. Crescer. Para Tua presença. Senhor. Em nome de Jesus. E acima de tudo. Pai. Nos dê um coração. Bíblio e quebrantado. Como de Davi. Pai. Senhor. Senhor. Vem tirar a mesa de nós. Pai. Todo orgulho. Pai. Todo altiveço de Espírito. Pai. Que nós venhamos. Pai. Senhor. E conserve. Senhor. Ao Senhor. Que nós venhamos. Seus amigos. Pai. Por mais importante para nós. Pai. Não venha ser uma bênção. Não venha ser uma posição. Mas que venha ser a culpa. Presença. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você dá para nós aqui. Caxinha da nação. Senhor. Meu Deus maravilhoso. Obrigado também. Meu Pai. Nos douramos. Senhor. Por cada uma dessas pessoas. Pai. Que colocou aqui. O seu pedido. Nessa caixinha. Meu Pai. Elas colocaram aqui. Pai. Como um ato de fé. Senhor. Pai. Meu Pai. Primeiramente. Eu peço pelas pessoas. Pai. Que colocou. Os pedidos aqui. Que as pessoas. Que um dia. Estiveram na tua casa. Meu Pai. Agiram com fé. Que elas venham se voltar. Pai. Para tua presença. Um dia. Pai. Eles tiveram fé. Mas hoje. Não tem mais fé no Senhor. Não estão mais contigo. Pai. Tenha misericórdia. Em cada aula. Que está aqui. Em cada aula. Que escreveu. Em cada aula. Meu Pai. Que está aqui. Nos papéis também. Senhor. Cada sonho. Meu Pai. Olha para esses sonhos. Olha para esses pedidos. Senhor. Meu Pai. Que se for também. Conforme a tua vontade. Conforme a tua palavra. Senhor. Realize Senhor. Não meu Pai. Para a glória de cada um deles aqui. Mas para a glória do Senhor. Para que o seu nome. Seja exaltado. Sobre a vida dessas pessoas. Temos. Ele costa. Pai. As pessoas que estão enfermas. Que estão aqui pedindo. Que pediram o Senhor. Alguma coisa. Que nós. Fomos pedidos. Temos. Ele costa. Cada um. Escuta. Pai. Cada um deles. Em nome de Jesus. Pai. Eu também oro. Pai. Para que possamos voltar. Para a casa de segurança. Com essa palavra mesmo. Germinando no nosso coração. Senhor. Meu Pai. Que o Senhor venha mesmo. Nos ensinar. Cada dia. Se unidos. Pai. A não achar. Pai. Que nós. Somos alguma coisa. Que nós fazemos alguma coisa. Para receber algo em troca. Mas que somente a tua graça. Já nos basta. Pai. Senhor. Que nós venhamos. E ir embora. Em segurança. Com o Senhor. Nosso coração. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Eu te louco. Por esse mundo. Por tudo que o Senhor fez. E por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Levante. Eu te amo. Sou. Que o Senhor te goste. Guarde. Que o Senhor possa esconder seu. Sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti. Levante teu rosto. Eu te dê a paz. Amém. 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 Amém.